O secretário especial da cultura, Mário Frias, sofreu um princípio de infarto e foi internado em Brasília. Após se sentir mal, Mário Frias foi encaminhado ao Hospital Santa Lúcia, na Asa Norte, em Brasília. O secretário passou por um procedimento de cateterismo. Ele está no cargo desde julho, quando substituiu a também atriz Regina Duarte.